Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica rapidinha de uma estreia da Disney Plus, do Esboço à Realidade. É um novo documentário em seis episódios de 20 minutos cada, que leva a gente para dentro do ateliê de um artista ali da Disney Animation. Aqueles que criam os personagens que a gente vê nos filmes. É muito bonitinho. Essa série é produzida pelos mesmos criadores de Chef Tablet. Se você não conhece, é uma série lá na Netflix sobre comida. É uma das melhores que tem do gênero, de uma qualidade imensa. E eles trazem todo esse requinte, uma coisa bem intimista, que é colocar a gente junto na sala com o artista, recriando, desenhando ali um personagem que ele desenvolveu ou o personagem que incentivou ele, que fez os olhinhos deles brilharem para seguir essa carreira como artista fazendo animações. Nessa primeira temporada de Esboço à Realidade, provavelmente já vai ter outras, é claro, porque são muitos personagens icônicos e eles têm muitos profissionais trabalhando ali, criando esse universo maravilhoso das animações. Aqui a gente tem alguns ali fazendo o responsável pela criação gêmeo do Aladdin, fazendo o nosso amado Simba de Rei Leão, o criador de Simba. A gente também tem outras artistas ali. No primeiro episódio é sobre a nova onda do imperador, ela fazendo lá o Cusco, mostrando como que ela faz os traços, ensinando. Tem o Olaf, tem a Maribel. Então, o legal, o diferencial desse documentário é que ele ensina um pouquinho para a gente como desenhar, como fazer aqueles personagens tão maravilhosos, tão icônicos que a gente gosta. Por isso que é quase uma aula também. Enquanto eles vão desenhando, eles vão contando a história de vida deles, por que eles são artistas, por que eles fazem aquele trabalho e como que eles chegaram na Disney Animation. e também vão mostrando ali detalhes, enquanto eles desenham, explicando de uma maneira muito fofa, muito ilustrativa, muito carinhosa. Dá vontade de pegar uma folha, um lápis e tentar desenhar ali os personagens que eles estão nos mostrando. Mas isso que é bacana também me deixa com uma dúvida, porque o formato dele, deste documentário, ele é muito adulto para ser apenas para crianças, sabe? Mas também ele tem esse toque deles ensinando, com aquela vozinha, com aquela paciência, que parece até muito infantil. Então, para mim, é um documentário que encaixaria mais com ali pré-adolescentes, adolescentes que estão encantados, né? Que estão pensando em cursar artes, que estão pensando em fazer isso da vida. E eles vão ali e te incentivam, né? Eles, ah, não, o que tu precisa é um lápis e uma borracha. A borracha é teu amigo. Tu tem que botar todos os teus desenhos ruins para fora. Então, desenha, 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 que vai ficar bom. O tempo todo, cada um vai trazer uma mensagem para você continuar. Se tu ama fazer aquilo, se tu ama desenhar, se tu ama animações e pretende levar isso como carreira ou apenas por diversão, né? Se é uma criança, um adolescente que gosta muito. É um documentário que talvez encaixe melhor para quem é muito fã das animações, quem gosta muito de ver os bastidores. A gente cresceu muito com aquelas fitas. Às vezes vinha um pouquinho ali do make-off, de como esses artistas produziram aquela animação. Então, para quem gosta disso, vai ser um baita certo. Mas talvez ele não seja para todo mundo. Exatamente por conta desse formato misto, né? De não saber exatamente para quem é. Ele é, para a família toda, é claro. Mas às vezes ali, aquelas instruções, apesar de me emocionar, às vezes fica muito infantil. Mas realmente o acerto do documentário é trazer essas histórias, é mostrar esses artistas, dar palco para eles, né? Fazer eles reviverem as suas histórias. Lembrando que é uma grande propaganda também ali institucional da Disney Animation. Então, vamos olhar com essa atenção. Não é por acaso que eles fizeram essas escolhas, escolheram esses personagens. Mas, mesmo assim, é muito bonito ver quando esses artistas são valorizados. Às vezes, alguns são demitidos. Mas, né? Vamos focar aqui na coisa boa. Então, se você ama as animações da Disney, se gosta muito desses personagens que eu citei aqui para ti, esta é a dica. Vai gostar, é rapidinho, e vai trazer uma bela lição ali para quem sonha em ser artista. Se vocês já assistiram, me contem aqui nos comentários. Deixa aquele likezinho e se inscreva no canal. Beijos!